Ora, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos a mais uma reunião do Executivo, hoje dia 27 de maio de 2024, um cumprimento a todas as pessoas presentes, a todos aqueles e aquelas que nos acompanham online e como sempre vamos começar com o período de intervenções antes da ordem do dia, eu vou iniciar a minha intervenção seguindo-se depois as intervenções dos senhores vereadores. Nesta reunião do Executivo Camarário, e cá sejam autorizadas, será um dia de numerosas e muito importantes aprovações de grandes obras e grandes iniciativas para Coimbra, que gostaria de referir sucintamente, pois são decisões poderosas, que marcam a diferença e demonstram a forte consciência social, a paixão pela educação e pela cultura e o vigoroso ritmo de trabalho da coligação Juntos Somos Coimbra, que só é possível graças à dedicação das FIAS e dos trabalhadores camarários, cuja elevada dedicação a Coimbra agradece. Vou salientar apenas 20 temas dos 82 pontos constituem a ordem de trabalhos de hoje, que representam a continuação do cumprimento dos nossos compromissos eleitorais com o desenvolvimento do Conselho, deixando por comentar muitos dos relevantes acontecimentos dos últimos 15 dias por falta tempo, referenciando apenas pela sua novidade, pois nunca tinha acontecido em Coimbra, a inédita aprovação pela Comissão Europeia da candidatura de Coimbra à European Urban Initiative, com montante de 4,9 milhões de euros para a temática do turismo sustentável, um financiamento extra a quadros comunitários clássicos e numa lógica de captação de fundos diretamente dirigidos pela Comissão Europeia, que vai colocar Coimbra de uma forma inovadora no radar turístico nacional, internacional e das instituições europeias, incluindo a própria Comissão Europeia e muito contribuirá para a afirmação criativa da marca Coimbra, concorrendo de forma sólida e consistente por desenvolvimento turístico, económico, cultural e ambiental do Conselho de Coimbra. Foi a única candidatura portuguesa aprovada na second call deste financiamento. Mais um sinal do modo construtivo, positivo e inovador, como estamos a trabalhar para benefício de Coimbra. Voltando à ordem de trabalhos de hoje, ponto a ponto, ponto um, enquanto nos oito anos do Executivo Socialista que nos antecedeu não foi construída uma única nova casa de Habitação Social, vem hoje para aprovação uma proposta de adjudicação para a construção de 268 fogos de habitação no âmbito de empreitadas do Primeiro Direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, PRR, na Quinta das Bicas, na União de Freguesias, Estaveira, Mial e Arzila, no valor de 35,7 milhões de euros, mais IVA, com prazo de execução de 610 dias. Ponto 2, além desta empreitada, propomos também a adjudicação da empreitada de reabilitação de 21 habitações do bairro da Fonte do Castanheiro, pelo valor de 2,9 milhões de euros, ao qual acresce o IVA, com prazo de execução de 420 dias, que juntamente com a empreitada de recuperação de 33 habitações, consignada a 16 de janeiro de 2023, por mais de 5 milhões de euros, vai permitir reabilitar a totalidade deste típico bairro num investimento total superior a 8 milhões de euros. De referir ainda, que o âmbito desta obra vai ser necessário executar infraestruturas de apoio nas ruas 13 de Maio e do Mondego. Ponto 3. Hoje vai materializar-se a concretização de um antigo sonho da Associação de Pais da Escola Básica da Conchada, que carece uma intervenção geral e de melhoramentos, com especial enfoque para as acessibilidades, para as deformações estruturais do edifício principal e a necessária remoção dos pré-fabricados, que ali foram instalados em 2010, há 14 anos, e cujo Estado não se adequa à prática da atividade letiva. A adjudicação à empresa vencedora de concurso será feita pelo valor de 1,1 milhões de euros, ao qual acresce a taxa legal, com um prazo de execução de 540 dias. Ponto 4. Outra exigência antiga é a recuperação do jazigo municipal do Cemitério da Conchada, cuja reabilitação integral vai finalmente ser adjudicada pelo valor de cerca de 1 milhão de euros, ao qual acresce chiva, com um prazo de execução de 360 dias. Como se sabe, o jazigo municipal encontra-se há muitos anos em elevado estado de vergonhosa de degradação, com graves problemas de infiltração e sofrendo as consequências de um incêndio ocorrido no corpo principal há cerca de 20 anos. Ponto 5. Também hoje, trazemos para eventual aprovação, no âmbito da descentralização da educação, a proposta de abertura de um concurso público para a empreitada de requalificação e de beneficiação da escola básica Eugênio de Castro, cujo preço base do procedimento é de 10,4 milhões de euros, mais IVA, com prazo para a empreitada de 540 dias. Construído em 1972, o seu estado de conservação é mau, embora com uma nova cobertura, executada em 2022 e sem problemas estruturais graves. O seu maior problema construtivo é a questão térmica, uma vez que não tem qualquer tipo de isolamento nem nas paredes, nem nos tetos, nem nos pavimentos. Ponto 6. Outra obra há muito tempo urgente é a estabilização de taludos na estrada de Cozelhas, que colocam em risco quem vive na zona. A proposta de abertura de um procedimento de concurso público para a realização desta empreitada vai ser debatida hoje. O preço base do procedimento é de 1,2 milhões de euros, a escola cresciva, com prazo para a empreitada de 270 dias. Esta intervenção irá corrigir a instabilidade observada ao longo dos últimos anos e só é possível porque, entretanto, esta Câmara adquiriu a parcela de terreno necessária para a execução da obra. Ponto 7. Uma decisão igualmente emblemática, sobre a qual hoje vamos deliberar, é a proposta de aquisição de um imóvel na Praça do Comércio, na Rua Eduardo Coelho, no valor de 603 mil euros para a instalação de empresas, a fim de possibilitar a criação de espaços de coer que ainda para a acomodação de comércio no resto de chão, mais um passo consolidado no plano implementado pelo atual Executivo e que pretende a revivificação da Baixa de Coimbra. O financiamento desta despesa será concretizado através do empréstimo aprovado por liberação da Assembleia Municipal com visto do Tribunal de Contas. Valeu a pena o magnífico trabalho dos nossos serviços que agradeço. Ponto 8. Trazemos para aprovação, igualmente hoje, a que seguirá um período de execução pública de 20 dias, a delimitação da Unidade de Execução Solum Sul, Casa Branca, Setor Nascente, bem como a respectiva solução urbanística. Trata-se da zona anascente e apuente da Estação da Casa Branca de Metro Mondego, onde se pretende densificar a habitação e promover outras atividades como comércio e serviços, dando vivência e qualidade de vida ao espaço. A unidade de execução será constituída por cinco lotos, onde predomina a habitação, cerca de 12 mil metros quadrados, com 118 fogos, mas também contempla áreas para comércio, serviço e restauração, cerca de 3 mil metros quadrados. Ponto 9. Ainda hoje, o Executivo Municipal vai debater a abertura do procedimento com vista à revisão do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, Reboé, designadamente a participação procedimental e a consulta pública. Foi já constituída uma equipa de trabalho interna multifacetada que, até ao verão, apresentará uma proposta de revisão. Ponto 10. Vai ser colocada a deliberação da Câmara Municipal, na reunião de hoje, a proposta de alteração, segunda alteração ao plano de pormenor do Parque Tecnológico de Coimbra e Parque. A propósito, será ainda dado a conhecer o relatório da participação preventiva relativamente ao procedimento de alteração, da segunda alteração, do mesmo plano. Esta alteração pretende ampliar a área destinada a atividades económicas, potenciando o crescimento, a criação de emprego e o desenvolvimento económico do Conselho. Estes objetivos vão ao encontro das necessidades do mercado e fortalecem cada vez mais a principal área empresarial de Coimbra e uma das mais importantes da região. Ponto 11. Também nesta reunião, salientar a proposta de ratificação da aprovação de apoio à regulação da Câmara das Fitas, o valor de 75 mil euros, somando as isenções de taxas, os apoios logísticos e as linhas noturnas especiais do SMTUC. Ponto 12. O apoio de 90 mil euros ao 15º Festival das Artes Quebra-Jaze. Também será debatido nesta reunião. O Festival das Artes Quebra-Jaze, a único festival da região de Coimbra com o selo de excelência Remarkable Arts Festival pela European Festivals Association. Ponto 13. Poderá parecer quase impossível, pois representa um imenso trabalho. Mas também hoje trazemos a esta Câmara um anteprojeto de refuncionalização da Escola Básica Nº 1 da Lufapo para acolher um centro de alojamento temporário. De acordo com a proposta da Divisão de Projetos, Edifícios e Equipamentos Municipais, estima-se que a obra custe 1,7 milhões mais IVA. Se aprovado, o processo seguirá para submissão de candidatura à Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, Benalto. Atualmente, a escola encontra-se devoluta. Procurou-se definir uma solução que respeitasse as pré-existências da escola, no sentido de preservar a imagem da mesma, desenvolvendo uma solução que promovesse a redução de custos das obras associadas, dando cumprimento às exigências da Benalto. Ponto 14. Faz igualmente parte da Ordem de Trabalhos uma proposta de contrato interadministrativo no valor de 165.800 euros com o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, SUS, no sentido do desenvolvimento do projeto de arquitetura e de especialidades e de assistência técnica para a reabilitação e ampliação do Centro de Saúde do bairro Norte de Matos. Ponto 15. A Câmara Municipal vai voltar a organizar atividades gratuitas de ocupação dos tempos livres durante o verão, à semelhança dos anos anteriores, como forma de ajudar as famílias que não tenham de deixar os seus educandos enquanto trabalham. O projeto Viver Coimbra, Arroba Desporto e Aventura decorre nas férias escolares e é hoje apresentado ao Executivo Camarário. As inscrições devem ser efetuadas na Plataforma Municipal de Gestão Educativa. Ponto 16. A Câmara inicia hoje os procedimentos legais para a elaboração do Regulamento Municipal de Incentivos a Operações Urbanísticas de Interesse Municipal. Esta proposta de regulamento visa a regulamentação das condições específicas do sistema de incentivos às operações urbanísticas previstas no Plano Diretor Municipal e, consequentemente, responder aos desafios de competitividade e de inovação que atualmente se colocam em Coimbra. Com esta proposta, é dado um importante passo para flexibilizar a gestão do processo urbanístico e, por isso, de concretizar os objetivos estratégicos, nomeadamente a estratégia de desenvolvimento de base territorial respondendo aos desafios que se colocam em Coimbra. Ponto 17. Não sei se já perderam o folgo, mas ainda nesta reunião da Câmara apresentamos uma proposta de protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa, a Delegação de Coimbra, para a atribuição dos apoios de caráter urgente, até agora na alçada do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, SAS, no valor de 130 mil euros para este ano. Um ano depois do município ter assumido as competências transferidas na área social, foi possível apurar que, em matéria de apoios de caráter eventual, como medicamentos, alojamento, habitação, óculos, prontas dentárias, entre outros, e apoios urgentes, constata-se que, devido ao processo de tramitação, há um hiato entre a aprovação do apoio e o momento em que os beneficiários usufruem da ajuda, problema que assim se pretende resolver. Para os próximos anos, e depois de aprovados em executivo, a Câmara Municipal passará a transferir para a Cruz Vermelha uma compartilhação anual mínima de 10 mil euros para recursos humanos e, para apoios de caráter eventual, uma compartilhação anual até 300 mil euros. Ponto 18. Também hoje, vamos analisar uma proposta técnica dos serviços municipais de contração de um empréstimo bancário no valor de 4,9 milhões de euros para o Xemtuque, com o objetivo de cofinanciar o cumprimento do plano de renovação da frota do Xemtuque e de resolver definitivamente os problemas dos autocars mais velhos, que serão abatidos, e, além das falhas de horárias por questões relacionadas com os veículos e reduzindo substancialmente a pressão sobre as oficinas, além de se melhorar a qualidade do transporte. O empréstimo, de respeito à compartilhação prevista na candidatura que os Xemtuque fizeram no âmbito do PRR para a compra de 30 autocars elétricos novos, que prevê um investimento global de 13 milhões de euros para a compra de 14 autocars elétricos standard e 16 MIDI, com cerca de 9 metros de comprimento. Ponto 19. Finalmente iremos aprovar, assim esperamos, um apoio de 15 mil euros por o filme Arménio, do conhecido realizador conimbricense António Ferreira, que será integralmente rodado na cidade e trabalhado na quase totalidade por técnicos elenco de Coimbra. Propomos ainda o apoio, no valor de 10 mil euros, à empresa Diretriz Narrativa Unipessoal Limitada, que está a realizar um documentário sobre os Salatinas, um filme que pretende resgatar uma das memórias mais dolorosas da cidade. Trata-se de um projeto que se enquadra na estratégia de preservação da memória coletiva do território do município de Coimbra, cuidando e preservando o seu património cultural, material e imaterial. Estima-se que, a partir dos anos 40 do século XX, cerca de 3 mil Salatinas tenham sido deslocados à força da Alta para outras zonas da cidade. Ponto 20. E, por último, agora sim, sublinha a abertura de 15 concursos para a contratação de técnicos para o município e o recurso de duas reservas de recrutamento, com o objetivo de melhorar a capacidade de resposta da Câmara Municipal de Coimbra em qualidade e em quantidade. E, para compensar algumas reformas, continuamos no caminho do cumprimento do compromisso que assumimos, transformar a Câmara de Coimbra na melhor Câmara do país. Queremos que a nossa resposta seja exemplar e que a Câmara se consiga assumir como um verdadeiro motor do desenvolvimento do Conselho. Os bons resultados já se notam, mas queremos continuar a melhorar e, mais uma vez, agradecemos a todas as chefias e trabalhadores e trabalhadoras desta Casa o empenho que têm posto na sua missão de serviço público. Por fim, gostaria de referir e agradecer, enfim, e de saudar a vereadora Carina Gomes, que pediu escusa de continuar como vereadora, portanto, pediu a renúncia ao seu papel de vereação, mas que durante muitos anos deu o seu compromisso, o seu contributo com compromisso à Cidade de Coimbra e à Câmara Municipal, que aqui esteve durante dois anos a dar mais uma vez as suas achegas à governação da Cidade de Coimbra e, portanto, temos de reconhecer este percurso, ao fim e ao cabo de dez anos na Câmara Municipal, para reconhecê-lo, agradecê-lo e desejar-lhe as maiores felicidades na sua vida pessoal e profissional. Muito obrigado.